A Anvisa recebeu um pedido da Pfizer para ampliar a faixa etária de indicação da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa com a BioNTech para adolescentes com 18, aliás, com 12 anos ou mais. Atualmente, o imunizante está autorizado para uso em adolescentes a partir de 16 anos. O pedido da empresa seria para alterar a bula da vacina. Em nota, a Anvisa disse que o pedido da Pfizer já foi protocolado em 13 de maio e o prazo para avaliação é de até 30 dias. Na Europa, a Agência Europeia de Medicamentos já autorizou o uso da vacina da Pfizer-BioNTech para a faixa etária dos 12 aos 15 anos. Os adolescentes alemães serão vacinados já no mês que vem, como mostra a repórter Cristiane Ramalho. A nova medida deve começar a valer a partir de 7 de junho, junto com o fim da lista de prioridades na campanha de imunização. Na Alemanha, onde a vacina contra a Covid não é obrigatória, a decisão final sobre dar o imunizante às crianças e jovens deve ser tomada em conjunto entre pais, filhos e médicos. Para Merkel, é preciso avaliar com cuidado a relação de custo e benefício. A chanceler espera que todas as pessoas acima dos 12 anos já possam receber uma oferta de vacina até o fim do verão, em setembro. O mês coincide com as eleições gerais no país e um bom desempenho do governo no combate à pandemia pode ajudar o partido de Merkel, a União Democrata Cristã. A decisão alemã contraria o pedido da Organização Mundial de Saúde, que apelou para que os países ricos doem imunizantes aos mais pobres, ao invés de vacinar crianças e adolescentes. Mas vai ajudar no retorno às escolas de jovens que vêm sofrendo com a perda de aulas e a falta de contato social. A Alemanha já vacinou mais de 40% da população com pelo menos a primeira dose e viu seu índice de novas contaminações despencar nas últimas semanas. Aos poucos, o país vai voltando à normalidade. Restaurantes e bares podem reabrir ao ar livre e eventos culturais são novamente oferecidos. Mas tudo sem abrir mão de medidas preventivas. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura.